E aí pessoal, tudo bem? Agora eu tô passando aqui pra vocês pra informar que a gente tem uma nova hashtag aqui no canal RetroGamesBR3.0 Que é o não comenta like. O que quer dizer isso aí? Não comenta like? Significa que eu preciso de uma resposta. Você não pode falar simplesmente like nos comentários. Por exemplo, se eu vou mandar uma pergunta pra vocês, vocês não podem responder like. Responde alguma coisa. Vai ser uma questão. Você prefere isso, isso ou aquilo? Um desafio. Você quer que eu faça isso, isso ou aquilo? Certo pessoal? Esse primeiro vídeo só pra informar pra vocês. Sempre vai ter um personagem novo falando com vocês. Então não esqueçam. Não comenta like. Preciso de resposta. Aquela resposta que tiver 10 comentários, automaticamente até a luta pro próximo vídeo, certo? Abraço pra vocês. Se vocês já estão inscritos no canal, curta esse vídeo. Comenta e compartilha se puder. Se não é inscrito, se inscreve e compartilha, certo? Abraço pra vocês.